Passando agora a um subgrupo de depressões muito importante, que é o grupo das depressões bipolares, nós temos que considerar que a doença bipolar, segundo Lewis Judd, é antes de tudo uma doença crônica e predominantemente depressiva. Lewis Judd mostrou que, seja nos quadros bipolares de tipo 1, mania e depressão completa, quanto nos casos de hipomania e depressão, chamados bipolares de tipo 2, em ambos os tipos de doença bipolar, na maior parte do tempo, quando sintomáticos, os pacientes expressam sintomas depressivos. Os sintomas hipomaníacos, por exemplo, na doença bipolar de tipo 2, não estão presentes se não em cerca de 1% do tempo. Esses mesmos pacientes permanecem em 50% do tempo, os bipolares de tipo 2, com sintomas depressivos, muitas vezes subsindrómicos, mas sintomas que afetam o seu cotidiano. De forma que a depressão bipolar é frequentemente subdiagnosticada, como bipolar, porque o tempo que o paciente se apresenta maníaco ou hipomaníaco é relativamente pequeno. Então são quadros que passam muitas vezes desapercebidos na clínica. Segundo um trabalho do professor Angste, da Suíça, a relação entre quadros bipolares para unipolares, que antes se pensava que fosse de 10 quadros unipolares para um caso bipolar, segundo o professor Angste, até 50% dos casos de depressão dita endógena seriam pertencentes ao círculo bipolar. De forma que é muito importante que nós saibamos como tratar a depressão bipolar. E um dado importante é que já existem hoje trabalhos mostrando que, dentre os diversos antidepressivos, considerando inibidores de recaptação da serotonina, venlafaxina e bupropiona, é a venlafaxina o produto que mais facilmente induz a virada para a mania. E, considerando esse conjunto de antidepressivos, o que menos induz a virada maníaca é justamente a bupropiona. Existem vários trabalhos que corroboram, que dão suporte ao uso da bupropiona na depressão bipolar. Entre eles, aqui citados, nós temos um trabalho importante de Gary Sachs, publicado já em 1994, onde ele, comparando a bupropiona com a desipramina, ele verificou que a taxa de virada para a bupropiona, virada maníaca, foi significativamente menor do que a taxa de virada obtida com o tricíclico. Compre lembrar ainda que o uso da bupropiona nos quadros bipolares deve ser utilizado sempre com a cobertura, vamos dizer assim, de um estabilizador de humor para minimizar, de qualquer forma, os riscos de virada maníaca. Um outro subgrupo que tem grande importância para o psiquiatra que atua na prática clínica é o subgrupo das depressões ditas atípicas. Elas são assim chamadas porque possuem sintomas vegetativos reversos em comparação às depressões clássicas. Enquanto na depressão clássica nós temos a insônia, na depressão atípica nós temos hipersonolência, representada nesse diapositivo por um urso que está hibernando. Existe também um craving, um apetite excessivo por carboidratos na depressão atípica, com tendência ao ganho de peso. A comparação com um urso que hiberna não é gratuita, porque muitos pesquisadores do ponto de vista etológico comparam a depressão atípica a certos fenômenos fisiológicos que ocorrem para certos animais que hibernam. Por exemplo, menor atividade física, maior sonolência, redução do metabolismo basal e a necessidade de comer carboidratos para obter reservas calóricas para o período do inverno. Essa depressão faz com que os pacientes tenham maior propensão ao ganho de peso e uma tendência à letargia. Alguns autores falam de sensação de chumbo nos membros inferiores. Esse diapositivo resume os principais sintomas da depressão atípica e é preciso notar que Gudnik e colaboradores, já em 1998, encontraram boa resposta da depressão atípica quando tratada pela bupropiona. Alguns autores, aliás, como a Kiskel e colaboradores, aproximam a depressão atípica, assim como a depressão sazonal, do círculo das depressões bipolares, embora esse seja um assunto ainda controvertido. Muito bem. A depressão, longe de ser uma doença psicológica, é uma doença sistêmica que afeta o organismo como um todo. E é preciso lembrar que os sintomas somáticos da depressão são muito importantes, entre eles a fadiga, perda de energia, sensação de sono, alteração do apetite e maior sensibilidade à dor. Esses sintomas somáticos são também importantes porque eles predizem a maior tendência à cronicidade da doença. Se o paciente não reemitir totalmente, inclusive quanto aos sintomas corporais somáticos da doença, a propensão de recidiva do quadro depressivo é muito maior.